Bicho, o Mineirão já ficou pronto, mas agora fica a pergunta, de quem é esse estádio, bicho? São tantas emoções, bicho! O cara que é o rei da tuitada É o presidente do galo mandar na parada Eu mando mesmo, aqui tem presidente Montou um de maço, trouxe até o Ronaldinho Trouxe o Ronaldinho e também vou trazer o Messi Renovou com o Rick e dispensou o Danilinho E agora vem a confusão Ele quer o Mineirão De quem é esse estádio, bicho? Esse estádio é meu, é O Mineirão é meu, independência é meu também A linha do jacaré é meu, tudo é meu, sou doido O cara que manda lá no cruzeiro Eu mando mesmo, eu sou presidente, eu mando Vendeu o Montijo por muito dinheiro Nós vendemos o Montijo? Não estou sabendo não Foi o presidente que mais contratou Contratei o Ricardo Goulart, deu um chapéu no Calil Ele sempre troca o nome do jogador E o Elkson já chegou, né? E agora vem a confusão De quem é o Mineirão? De quem é esse estádio, bicho? Esse estádio é meu Olha o Chupa, esse estádio é meu O Mineirão é meu Me dá aqui que é meu Esse estádio é meu Tem seu bom lá por acaso Não tem, tem, não tem Pois é O estádio é meu Eu cheguei primeiro O estádio é meu Você é doido Eu, eu, eu Bye He, he